Olá! O segundo semestre é o período em que grande parte das escolas abrem o processo de admissão de novos alunos para o ano seguinte. São colocadas nas vitrines todos os tipos de sonho e isso acaba gerando nas famílias certa insegurança. Será que vou para cá? Será que vou para lá? Mas está todo mundo indo para cá? Quantas dúvidas? Talvez eu possa te ajudar. Imagine um automóvel. Para que ele seja chamado de carro é necessário que ele tenha rodas, volante, uma caixa de marcha. Mas para que a gente entenda qual a sua potência e o seu desempenho é preciso que um motorista sente ao volante, ligue o carro e comece a andar. É assim também com a escola. Não adianta nenhuma escola com muita estrutura, com uma equipe potente, forte, se o estudante, o sujeito da aprendizagem, não acionar ou mobilizar tudo aquilo que está à sua disposição. O Colégio Santo Agostinho não vem de sonhos. Ao contrário, ele convida o estudante ao trabalho, à construção da sua própria trajetória escolar. Um grande abraço e obrigada pela atenção.